Agora, eu quero iniciar este dia dizendo que faz 301 dias que o Eduardo Cunha continua se escondendo atrás do regimento interno. Isso, Caio. Sami, rápido, Sami. Eduardo Cunha, olha aí, esse foi o vídeo que celebrou o Eduardo Cunha, ficou célebre. Mostra tudo. Ilustrando o Eduardo Cunha aqui no Papo de Graça. Trabalhando com o regimento. 301 dias fugindo da briga final, ameaçando direta e indiretamente, fazendo outros brigarem com outros enquanto ele escapa. E aí, é o Eduardo. 301 dias, Eduardinho. Que coisa, meu Deus, só em cinema mudo. É o rei da esquiva, né? É o rei da esquiva. Eduardo Cunha. Olha aí. Oh, de vez em quando ele acertou o Supremo Tribunal, deu uma nele, a Comissão de Ética acertou outra. Isso. Agora, na Comissão de Justiça, ele estava escapando na CCJ, estava, mas não chegou a conseguir, mas enrolou, enrolou. E o Iulio não vai nunca para o plenário votar. É, mas aí o que está acontecendo no final desse vídeo é parecido, que ele ameaça cair e derrubar o pessoal todo do Cunha. Todo, delação premiada. É. Abrir o regimento interno do Caixa 2 e de toda a Maracutaia. O pessoal, Caio, lá, que está votando nessa saída ou não do Cunha, está todo mundo com medo do Cunha colocar no regimento interno deles. No regimento interno deles. Então eles ficam lá protegendo o regimento interno. E o Cunha só... Cunha, 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 o meu regimento interno não, Cunha. Por favor, usa o regimento interno dos outros, o meu não. O regimento interno é o seguinte, no dos outros é bom, triste é aguentar no céu. É, no céu é pimenta. Registro feito. Trezentos e um... E o Dias. Dias. Exatamente. Meu Deus. Podia botar aquela placa de obra na porta da casa dele. Entendeu? Trezentos e um dias sem acidentes. Sem acidentes. É, não tem? Se bem que o número da casa dele ele mandou trancar era 171. 171. É, rua não sei o que, 171. É por isso que o Zé Simão fala que o Brasil é o país da piada pronta. É. Não precisa fazer nada. É só você bater a porta. Bater a porta do Cunha e ele está lá. 171. Que cara sincero. É demais. É demais. O seu apartamento fala por si. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Legenda Adriana Zanotto